O quadro Último Baile da Ilha Fiscal é a tela mais famosa do pintor paraibano Aurélio de Figueiredo. A obra retrata a festa que marcou o final da monarquia brasileira. Nela estão presentes figuras importantes do Império, como Dom Pedro II, a Imperatriz Tereza Cristina, o Conde Dê e o Visconde de Ouro Preto. Durante mais de um século, um detalhe passou despercebido aos historiadores da arte. Numa licença artística, o pintor incluiu entre os convidados a imagem dele próprio, da mulher e das três filhas, que não estavam presentes no acontecimento histórico. A família Figueiredo aparece no canto inferior da tela, vestida de gala e dando as costas para o rei. Esta não foi a única vez em que Aurélio de Figueiredo incluiu seus parentes numa cena histórica. Ele fez o mesmo no quadro Compromisso Constitucional, que decora um salão nobre do Palácio do Catete, no Rio. A obra retrata a assinatura da primeira Constituição Republicana do Brasil. No meio dos parlamentares que participaram da Assembleia, Aurélio incluiu a própria imagem e a do irmão, o também pintor Pedro Américo. No balcão nobre do parlamento, colocou novamente a mulher e as três filhas. A inclusão da própria imagem ou de familiares em cenas históricas é um aspecto da pintura brasileira dos séculos XIX e XX, que ainda não foi estudado. Algumas pesquisas contemporâneas começam a identificar esses casos de maneira acidental. O salão nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro é ornamentado por um imenso painel de Eliseu Visconti. A obra é uma alegoria ao município do Rio. Na parte central, uma mulher sobre um trono representa a cidade, que é servida pelos legisladores. Uma pesquisa da historiadora Miriam Serafim identificou que o rosto dessa mulher é o mesmo de Luizy Visconti, esposa do pintor. O quadro mais famoso em que a figura do autor aparece na cena é o Batalha do Havaí, de Pedro Américo. O gigantesco painel, que está exposto no Museu Nacional de Belas Artes, retrata uma das batalhas mais sangrentas da Guerra do Paraguai. Entre os soldados da infantaria, Pedro Américo aparece fardado com um fuzil nas mãos e o rosto transtornado. Na época em que a pintura foi apresentada ao público, ninguém notou a presença do pintor e a referência passou décadas esquecida. Esse tipo de achado faz levantar uma questão. Até que ponto nossas pinturas históricas estão recheadas de referências familiares ou de imagens dos próprios artistas? Casos de inclusão da figura do autor na obra são conhecidos na pintura estrangeira, como o do espanhol Diego Velázquez. No Brasil, no entanto, esse é um capítulo novo da história da arte que começa a ser desbravado. No Brasil, no entanto, esse é um capítulo novo da história da arte que começa a ser desbravado.